Desde que os medicamentos foram reajustados no último dia 1º de abril, não tem remédio para a dor no bolso do consumidor. Está muito difícil manter a minha medicação, porque antes eu conseguia comprar os remédios por 480 reais. Eu já pesquisei em 12 farmácias e eu só consigo comprar isso a partir de 630 reais. Eu percebi que o preço está variando muito. Às vezes sobe demais, às vezes abaixa um pouco e eu tenho que ficar fazendo pesquisa nas farmácias para encontrar o melhor preço. A saída para isso é usar descontos de laboratórios, planos de saúde, optar pelos genéricos e por aí vai. Mas acima de tudo, pesquisar. O Alisson, por exemplo, diz que ainda não reajustou medicamentos de pressão, diabetes e estômago. Para não assustar o consumidor, a gente está tentando manter esse mês de abril sem esse ajuste anual dos medicamentos. Diferente do que nós mostramos aqui na farmácia do Alisson, que tenta segurar o preço dos medicamentos por mais tempo, o Procon fez uma pesquisa em 12 drogarias e verificou o preço de 65 medicamentos entre genéricos e de referência. E foi constatado um reajuste de mais de 20%, sendo que o teto máximo deve ser de 10,8%. A grande maioria desses medicamentos, eles são tabelados. Então tem o PMC, que é o preço máximo ao consumidor. E quando o governo determina esse reajuste, ele é aplicado sobre esse preço máximo. O valor do reajuste autorizado pelo governo federal é de 6,79% a 10,08%. No entanto, a variação de preços em Goiânia, constatada pelo Procon, os medicamentos de referência e genérico, chegou a 309 e 431%, respectivamente. Para se ter ideia, se um remédio que custava 10 reais tiver o teto máximo de aumento, o valor de tabela será de 11 reais. Para saber se está comprando os medicamentos no valor correto, basta consultar a lista no site da Anvisa. Verifique qual é o preço máximo que pode ser cobrado desse medicamento. Se porventura perceber uma cobrança acima desse valor, configura a prática abusiva, pode fazer a denúncia junto ao Procon e esse estabelecimento pode, inclusive, perder a licença para comercialização de medicamentos. O farmacêutico conta que os remédios com mais reajustes são os de uso contínuo, doenças crônicas. Quando a promoção dele acabar, espera ficar abaixo dos 9%, seguindo o que determina cada laboratório. Isso para a saúde financeira dos clientes e também da farmácia. Tomara que essa previsão não chegue ao teto máximo, chegue no mínimo, que é 8,15.